Chico Buarque deu alerta na década de 70 e hoje parece que tem gente que não entende e tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu a gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu a gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão o tempo rodou em um instante as voltas do meu coração a gente vai contra a corrente até não poder resistir na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir há tempos que a gente cultiva a mais linda roseira que há mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão o tempo rodou em um instante as voltas do meu coração a roda de poesia falada não pode declamar não senhor eu não posso fazer serenata, a batalha de islam acabou a gente toma iniciativa, poetas na rua gritar mas eis que chega a roda viva e carrega os poeta pra lá roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão o tempo rodou em um instante as voltas do meu coração o samba, os poeta, a roseira, um dia a fogueira queimou foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou no peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão o tempo, o tempo, o tempo, o tempo trouxe em um instante, 1964, em uma eleição ele não